MÚSICA MÚSICA Amor, vem pro seu bater É pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu bater É pra gente fazer Amor, vem pro seu bater Amanheceu E eu aqui sozinho numa saudade da morena Coração do meu Mandei mensagem Eu te amo Respondei a mim Que pena mesmo Que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo Que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda e nem dinheiro Fechei pra seus pais pra casar com você Ele falou que não aceitaram o bater Vem, amor Vem pro seu bater É pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu bater É pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu bater É pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu bater É pra gente fazer Amor, vem pro seu bater